A quaresma representa fé, em forma de orações, jejum e reflexão. O período iniciou nesta quarta-feira de cinzas. Na Igreja Santa Efigênia, teve início com a Missa de Cinzas, celebrada por Padre Márcio. Neste dia, os fiéis recebem as cinzas na testa, sendo um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão e da mudança de vida. São 40 dias de preparação, atendendo a um convite à conversão. A conversão do sujeito. O sujeito volta o seu olhar para Deus e para o outro. E tem três práticas religiosas, desde o século II, por exemplo, nós temos a prática do jejum, a prática da esmola e a prática da oração. O jejum, na verdade, tem um grande significado, é um olhar para o outro. Ver as próprias necessidades, mas as necessidades do outro. É compartilhar a vida com o outro. Aí o significado do jejum. Também a esmola está ligada, também, à questão do jejum. Eu dou para o outro, não somente aquilo que sobra, mas aquilo que pode até mesmo faltar para mim. Então, esta é a verdadeira caridade. Eu até gosto mais da palavra caridade do que a esmola. E a oração é este encontro com Deus. Perceber a presença de Deus através dos sinais dos tempos, através dos acontecimentos e encontrar este Deus também no rosto do irmão. Então, este convite básico para a quaresma, que, na verdade, é um tempo de preparação para a Páscoa. É um convite à conversão, a buscar a graça de Deus e superar todo tipo de limitação, todo pecado, enfim, tudo aquilo que emperra a nossa caminhada de fé. Padre Márcio explica o significado dos 40 dias. O número 40 é simbólico. Ele lembra os 40 anos de caminhada do povo pelo deserto rumo à Terra Prometida. O número 40 também lembra Jesus jejuando 40 dias no deserto. Então, é um número, na verdade, ele é simbólico. E a mesma preparação é um processo de conversão, porque a pessoa não se converte de uma hora para a outra. É preciso de um processo, refletir, parar e pensar, alimentar a autocrítica, enfim, favorecer um relacionamento interpessoal, tendo Jesus como referência para nós. Algumas das penitências mais comuns são os jejuns, prática da caridade, orações, vigílias, deixar de comer algo ou de fazer algo que goste muito. Durante os 40 dias eu deixo de comer a carne vermelha, só come a carne branca. Eu optei por dois, esmola e caridade. Eu não como carne durante 40 dias, não tomo cerveja. Eu estou procurando ajudar as pessoas que eu conheço, eu moro aqui perto, eu sei que tem alguém doente, eu visito. Toda sexta-feira tem mês das 5 horas da manhã, então eu faço esse sacrifício, eu com meus colegas e vim, sabe? Agora mesmo eu estou descendo do banco, encontrei com o moço catando latinha. E eu tinha muito em casa, levei lá agora para poder pegar. Eu deixo assim de comer alguma coisa que eu gosto mais, por exemplo, doce. Eu penso que a caridade é isso, a gente se doar para a pessoa e dar alguma coisa a mais, né? Isso vem do ensinamento, da própria religião e dos nossos ancestrais, né? A gente continua fazendo esse sacrifício. Então se a gente puder viver a quaresma todos os dias, esse momento de purificação, esse momento de penitência, seria muito importante para todo mundo. E aí